Tá legal que eu tô mexendo até no ângulo da câmera agora, meu parceiro. Fala, meu parceiro, o que eu vou falar com vocês é o Leleu. Mais uma vez, tá dando um vídeo aqui meio bosta pra todo mundo, tá ligado? Depois de muitos pedidos, a gente vai fazer mais top 5, tá aqui pra vender essas suas estampas, tá ligado? E hoje, meu parceiro, nós vamos fazer top 5 jogos que são... A desgraça! Para de palhaçada! Que que é, mano? Não, não, fala aqui no telefone, Leleu. A desgraça... Calma, mas quem que é o Leleu? Paulinho, da Tica, falou pra gravar esse vídeo aqui. E eu, top 5, jogo escape pra gente jogar juntinho, assim, de mandato, entendeu? Tá bom, tá bom, então. Mas vê se vai embora, Alon. Nossa, que é um tempo grosso, motário. Vou botar por eu também, gato e garoto. Beijinho. Bichinha saliente do inferno. Depois dessa interrupção da Leleu, neguinho, eu vou até gravar o que ela pediu, entendeu? Só porque eu fui o Paulinho que indicou. E Paulinho é meu parceiro, tá ligado? Então vamos falar hoje dos top 5 jogos cooperativos, neguinho. Pra tu jogar com o teu amiguinho, com o teu amorzinho. No meu caso, jogar com o meu amorzinho chamado Leleu, entendeu? Joga com o teu amigo que tá longe, meu parceiro. Aproveita pra tentar aproximar dele nesse momento de quarentona, tá ligado? Então, meu parceiro, vamos embora falar dos gamesão. Que embarcação vai partir. Vem com esse Leleu, vem. E abrindo nosso top 5, neguinho. Talvez esteja o jogo mais manjado dessa lista. Porém que muitas pessoas não julgaram ou não sabem que o jogo tem uma campanha co-op, vai. Eu estou falando do jogo Portal 2. Portal 2 é um jogo em primeira pessoa que se resume em resolver puzzles, neguinho. Porém, como todo jogo lançado pela Valve, podemos esperar algo de qualidade. Sério, rapaziada. Eu sou o tipo de pessoa que odeio puzzles, jogos de puzzle, quebra-cabeça, de tabuleiro. Eu odeio essa desgraça toda. Porque eu sou uma mula, obviamente, né? Porém, os do Portal 2, meu parceiro, eu me amarro em fazer. Além da história que é excelente, o seu modo copy é muito divertido. Sem zoa. Onde você comece seu amigo sem pena em resolver puzzles, obviamente, né? E ter falar no início pode parecer algo um pouco frustrante. Porque tu fica pensando. Nossa, essa pessoa que está jogando comigo é uma mula. Porém, quando vocês superam aquele puzzle difícil junto. Onde vocês estavam 300 horas pra passar, né? Ou umas 500, né? Se você for um animal que nem eu em puzzle. Tu sente aquela sensação gratificante, sabe? E outra coisa boa do jogo é que além de toda hora de estar em promoção na Steam. Ele é praticamente infinito. Pois a sua comunidade em peso ficam criando o que a gente chama de Custom Maps. Que pro pessoal que realmente gosta de desafio, é algo bom demais, velho. Pode comprar Portal 2 se você gosta de puzzle e quer um jogo copy pra jogar com teu amigo. E nessa posição aqui temos o game que eu zerei a sua versão pirata e gostei tanto. Mas tanto. Que quando entrou em promoção na Steam, eu fui lá e comprei, velho. Só pra deixar com o Radadinho lá. E o jogo que eu estou falando agora é o Castle Crash. Que irmão. Esse jogo pra quem viu a época de ouro, assim, no Super Nintendo. Oh, não. O Mega Drive e tal. E se amarrava nesses jogos como Final Fight, City of Rage. Vai curtir e muito esse jogo. Porque é do mesmo gênero beating up que esses jogos que eu acabei de falar agora, né? Ou o famoso anda e basse, né? Que você vai andando assim E como um bom beatin' up que se preze A sua campanha pode ser jogada inteiramente em co-op Com até 4 pessoas É muita gente, velho O que deixa o jogo incrivelmente divertido e engraçado, mano Sério, se você tiver uns amigos aí zoeiro A zoeira desse jogo come, velho E também tem o fato dele ser o único jogo do gênio Pelo que eu me lembre Que tem uma lista de mais de 30 personagens jogáveis É personagem até que não acaba mais, velho E não bastando isso Tu tem uma árvore de estátua, irmão Que tu vai upando o que tu quer no personagem Como força, vida, defesa, magia, etc Além de poder trocar a arma do personagem, o mascote Enfim, as possibilidades de customização desse jogo São praticamente infinitas, meu bom Se tu quer garantir várias risadas jogando com os amigos e tal Recomendo fortemente esse jogo que é muito bom, velho Seu leleu de aprovação Como se valesse alguma coisa, né Em terceiro lugar Eu coloquei um jogo co-op Que talvez seja o que eu mais joguei na minha vida com meus primos, irmão E a gente nunca acabou uma partida Sem zoeira O jogo que eu estou falando é do Heroes of Might and Magic E gente, esse jogo já lançou até a sétima versão Sem contar as DLCs Porém, o gameplay que eu estou passando aí na tela É do sexto jogo Pois visualmente é que eu acho mais bonita Contudo, todavia e portanto O que eu mais joguei e gostava Sem sombra de dúvida Era a terceira versão Que é uma versão de 1999, se não me engano Pra quem não conhece a franquia Heroes Nos anos 90 e 2000 Era a franquia mais popular de jogos de turno Onde juntava elementos de estratégia com RPG Sério, era muito louco Parecia uma fusão de Warcraft Com os palaudes antigos Em que se lutava por turno E como o jogo é um jogo de estratégia em turnos Dá pra ser jogado por até 8 pessoas 8 pessoas Sério, 8 pessoas Incrível, não? É incrível Porém, eu não recomendo Porque como o jogo é em jogos de turno Tu só vai começar a jogar, meu colega Quando outras pessoas tiverem que ter jogado Ou seja, quando ter passado a rodada Entendeu? Então, quanto mais pessoas jogando o jogo Mais tempo tu espera E como é um jogo de estratégia junto com RPG É um jogo um pouco complexo e demorado Por isso, eu nunca terminei uma partida Quando jogava com meus primos Pois éramos no total 7 E sempre tem um Filha da miséria Que demora mais que o normal pra jogar Mas enfim Se tu for jogar um jogo com uma ou duas pessoas Fica filé Recomendo demais E em segundo lugar dessa lista Temos um jogo Que os caxistas vão se amarrar Por estar aqui, meu consagrado E eu estou falando dele Gears of War 4 Que, mano Foi surpreendente o que fizeram com o co-op desse jogo, velho É muito bom Muito bueno, meu negueto É tão incrível Que eu, que sou um PC gamer Como vocês sabem Posso jogar campanha co-op Com alguém do Xbox pelo crossplayer E te falar, mano Funciona muito bem É muito fácil e rápido Você chamar alguém do Xbox Pra entrar na tua partida E vice-versa Tem uma campanha de duração Média de 9 horas Gráficos bonitos E uma gameplay boa, velho É muito da hora mesmo O único problema dele É que eu não consegui fazer rodar A campanha dele co-op No meu jogo comprado de graça Do Pirate Bay, meu nego Só faltava isso pra ser perfeito Tá ligado? Mas tá na lista aí, velho Quando tiver uma promoção boa Ou financeira Que tiver aqui o melhor do canal Eu vou comprar esse jogo aí Pra zerar essa campanha em copy Que eu tô me coçando todo Pra jogar esse jogo em copy, mano Mas pelo 150 pila que tá atualmente Vai ficar pra depois, né, velho? 150 pila como muita... Bacalhau E agora em top 1 Temos ele, meu telespectador lindo Cuphead E, mano... Antes de jogar esse jogo em copy Pense bem, velho Com quem tu irá jogar isso, velho? Se pergunte, velho Porque, olha Cuphead é um jogo de plataforma Muito difícil Creio que todos saibam disso Porém, quando você joga em copy O jogo automaticamente Balanceia os chefes Então, basicamente Ele meio que dobra A vida dos bosses inimigos Pra você não matar ele mais rápido De longe de dois, entendeu? Então, o jogo se adapta Pra não ficar mais fácil E sim pra continuar difícil Porém, se tu for jogar Com uma pessoa que é ruim, velho Vai ser um par Eu lembro que pra zerar esse jogo sozinho Eu quebrei uns dois teclados E demorei uns cinco dias Pra quem me acompanhava das antigas sabe Porque eu fiz diversas lives sobre esse jogo Porém, quando eu fui jogar Depois com a minha namorada da época E irmão Eu simplesmente desisti Porque a lazarenta Sempre morria rápido No início dos bosses Aí ficava eu tendo que carregar ela Aí já viu a merda que dava, né? Nem sei como Eu consegui zerar esse jogo sozinho Imagina Com uma dificuldade aumentada Pelo boss Que tá com a vida maior Mó doideira, né, irmão? Ai, meu Deus Como ele faz uma lista De top 5 jogos cop E não põe tal joguito Ou joguito Left 4 Tetas Ou Dain Lindo Em top 5 lixo Bicho Eu, hein, que nojo Enfim, né, rapaziada Não tem como listar todos os jogos Em 5 apenas, né, irmão? Confesso que eu deixei muitos jogos Maneiros cooperativos De fora dessa lista Porque quando eu gravo o vídeo aqui Eu tenho a intenção De mostrar os jogos Que não são comumente falados Porque quando o senhorzinho aí Vai em outras listas De outros youtubers Que fazem top jogos cop Eles listam sempre o mesmo jogo Left 4 Dead Dain Light E dentre os outros Então aqui Eu tento dar uma variada Pra despertar em você A curiosidade Entendeu, amiguito? Porém, obviamente Aí se você acha Que a gente deve fazer Outro vídeo Falando de outros jogos cop Que eu não mencionei aqui Comenta aí nos comentários Que quem sabe Nós fazemos uma parte dor Desse vídeo E outra, meu nego Deixa nos seus comentários aí Pra você Top 5 jogos cop Que você mais se divertiu jogando Entendeu? Com seus amiguinhos Ou meio que você não conhece Da vida, tá ligado? Outra parada Deixa a sugestão de Top 5 aqui Que eu tô precisando De novas inspirações Pra fazer aqui pro canal, tá bom? E vai que sua indicação de Top 5 Aparece no vídeo posterior aí Isso pode acontecer Enfim, né, galera Espero que tenha curtido o vídeo E aí se curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se conhecia Ativa o cirilão, meu parceiro Se você acha que eu mereço E tamo junto, né, galera Valeu, um abraço E ó Beto e Maniguin E fuz, fuz embora Tchau Vamos jogar Manigrex Vamos jogar Manigrex Vamos jogar Manigrex Vamos jogar Manigrex Construir casinha Matar galinha Construir casinha Matar galinha Vamos jogar Manigrex Vamos jogar Manigrex Vamos jogar Manigrex